Música Música Porque ele, que é ele, terá sua última história, senhor, a história de Pat. Música Era uma vez... A Bucaneira Dio vai nos contar uma história! Havia um menino chamado Peter Paul, que decidiu não crescer. Pula introdução! Então, ele voou pra Terra do Nunca, onde havia piratas. Ele deve ter se divertido. Sim, mas ele se sentia muito solitário. Solitário? Ele precisava de uma coelha. Por que uma coelha? Ele custava de minhas histórias. Que tipo de histórias? Histórias de amor. Aventura. Onde o bem se tornou. Estou determinando um beijo. Um beijo? Ele é capaz de amar. Ele ama você. Ela lhe contou histórias. Ele lhe ensinou a voar. Como? É só ter pensamentos felizes. Eles o fazem voar. Pena, não tem nenhum pensamento feliz. Isso o faz cair. E o Pan? Pensamentos tristes o fazem cair. Ele não tem pensamentos tristes. E se a sua querida, eu vou... Andar na prancha! Olha, eu realmente sinto o mundo ter que fazer isso. Que ironia! Ele vem pelo gancho e ganha uma história. Então... Você causou isso tudo? Sente a misura. Eu causei tudo isso. Um monstro. Aberração! Obrigado pelos elogios, seu velho. Ela ia te deixar. A sua querida Wayne não queria deixar você. Porque ela ficaria. O que você tem a oferecer. Você incompleto. Ela prefere crescer do que ficar com você. Vamos agora dar uma olhada no futuro. É a bela Wayne, ela está em seu quarto. Eu a abro. A janela está fechada. Eu a abro. Eu temo que está trancada. Eu prefiro o nome dela. Ela não pode te ouvir. Não! Ela não pode te ver. Wayne! Ela se esqueceu de você. E olha o que eu vejo. Há outro em seu quarto. Ele se chama... MARIDO! Você morre. Só sim. Sem amor. Para. Por favor. Assim como eu. PARA! Silêncio todos! A nossa bela Wayne vai se despedir. Peter... Me desculpa, mas eu preciso crescer. Isso é seu. Eu sou um dedal. Coisa de garota. Muito bem, minha querida. Dê a Peter Park. Seu precioso. Não é você. Seu precioso. Seu precioso. Não é você. Seu precioso. Obrigado.